Ano novo, carro novo na garagem sem problemas, eu quero que você seja muito feliz esse ano que você troca de carro, que você compre carro e aqui na SAVE sai negócio, né Arthur? É um sensacional bota fora, são mais de 300 semi-novos que eu preciso desovar porque eu quero renovar esse estoque. É a sua oportunidade de fazer o melhor negócio num semi-novo. E faz mesmo, viu gente? Inclusive a gente vai passar alguns preços e a pessoa tem ideia que aqui paga pouco mesmo. Sim, vai pagar barato e com condição de pagamento, porque aqui você compra com entrada, você compra sem entrada, se você preferir, eu parcela a sua entrada, quer dar o seu usado na troca de outro usado, eu topo, ou seja, só não faz negócio se você não quiser. Preste atenção nesses exemplos de preço, pra você ter uma ideia. Lembrando, não são só esses carros em promoção. São mais de 300, como você disse, o pato tá lotado, gente. É que o tempo é curto. O primeiro é um Gol M98, 10,900 eu vou vender esse carro por 9.500 nesse final de semana. Olha só, o preço tava ali, 9.500, então de 10,900 por 9.500, aqui. Gol GL 97 1.8, com vida elétrica, trava elétrica, com banco em couro, com roda de liga leve. Gente, de 13.500 por 12.000 reais, um Gol GL. Maravilha, vai vender, vai vender. Tem que correr, gente, gostou, vem, hein. Gol 97 CL 1.8, era 11.700, 10.200 pra esse final de semana, não tem nem que chorar. Corsa. Corsa GL 1.6, 99 o modelo, gente, de 14.700, essa é a promoção especial, por 12.200 nesse final de semana. Não tem desculpa, traga os seus lados, eu comparte, pagamento, horário e endereço. A Vida dos Autonomistas, 1.172, o telefone é 3683-3999, nós estamos abertos sábado e domingo até as 18 horas. Vem fazer o melhor negócio, você não vai perder tempo. Corre.